O Programa Nacional de Reformas, apresentado em 2016 pelo Governo, definiu a estratégia de médio prazo para o desenvolvimento do país. Identificou seis áreas prioritárias de reforma e o referencial das políticas públicas a implementar nos próximos anos e para o horizonte de uma década. Em 2017 e 2018, continuou a dar-se sequência à estratégia em curso, apresentando uma reforçada ambição para superar os principais bloqueios ao crescimento da economia portuguesa. Reforçou-se a intervenção em áreas como o turismo, a habitação, a energia, a floresta e a proteção civil. E dois anos após a apresentação do Programa, é altura de ver as reformas em ação, com impactos significativos e resultados que se fazem já notar. Em 2018, 88% das medidas estão em curso e 10% das medidas foram totalmente implementadas. As medidas que integram o pilar da qualificação dos portugueses estão a consolidar a tendência de redução do abandono escolar precoce e o aumento dos adultos com ensino secundário, permitindo superar um dos principais constrangimentos estruturais do país, as baixas qualificações da população. São visíveis os resultados. Na promoção do sucesso escolar, no reforço dos apoios sociais no ensino superior, no aumento das competências digitais da população e da qualificação de adultos. A promoção da inovação na economia está a permitir retomar o crescimento em atividades com maior valor acrescentado e a ligação das universidades às empresas. O investimento em IID volta a crescer e há um novo impulso no investimento em média e alta tecnologia. É visível o reforço do apoio à internacionalização, da ligação entre as universidades e as empresas, da modernização da indústria e no apoio ao empreendedorismo. Também as políticas de valorização do território e de sustentabilidade no uso de recursos têm tido resultados. Temos um país com maior eficiência energética. Promovemos o desenvolvimento do interior. Reforçámos a aposta na ferrovia e na mobilidade elétrica. Promovemos incentivos à reabilitação urbana. Desenvolvemos a economia do mar, reforçando novos setores. O Estado está também mais moderno. Aumentam as funcionalidades e o uso da internet nos serviços públicos, tornando tudo mais fácil para os cidadãos e reduzem-se os custos de contexto para as empresas. Retomámos o programa Simplex para a desburocratização do Estado. Descongestionámos os tribunais e reduzimos os tempos de decisão da Justiça. A banca e as empresas estão mais robustas e financeiramente mais sustentáveis. Estamos a enfrentar o problema do endividamento das empresas, potenciando a redução de crédito vencido dos empréstimos bancários e do endividamento. Apostámos nas medidas fiscais e de capitalização de empresas. Aumentámos a ajuda a empresas em dificuldades. E não esquecemos o aumento da coesão e da igualdade social. Tomámos medidas de combate à pobreza, de promoção de acesso aos serviços públicos e de elevação dos rendimentos das famílias, ajudando à redução do risco de pobreza e à redução da desigualdade na distribuição de rendimentos. Reforçámos as valências e os recursos do Serviço Nacional de Saúde. Combatemos a pobreza das crianças e jovens e promovemos a inclusão das pessoas com deficiência. O Programa Nacional de Reformas continua o seu caminho, apostando nas reformas que o país precisa para mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Legenda Adriana Zanotto